A quanto tempo o senhor fala português? A quanto tempo o senhor conhece o Luiz? A quanto tempo o senhor é casado? A quanto tempo o senhor está em Brasília? A quanto tempo o Luiz está em Volkswagen? A quanto tempo a Lourdes trabalha com o senhor? A quanto tempo a Vera estuda piano? A quanto tempo o Afonso mora lá? A quanto tempo a senhora não fala com ele? A quanto tempo a Alice não telefona? A quantos dias? A quantos dias o senhor mora aqui? A quantas semanas? Há quantas semanas? Número 24 Há quantas semanas o senhor estuda português? Há quantas semanas o senhor estuda português? Número 25 Mês Mês Número 26 Mês 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 Número 27 Há quantos meses? Há quantos meses? Número 28 Há quantos meses o senhor trabalha lá? Há quantos meses o senhor trabalha lá? Número 29 Ano Ano Número 30 Anos Anos Número 31 Há quantos anos? Há quantos anos? Número 32 Há quantos anos o senhor conhece a Marley? Há quantos anos o senhor conhece a Marley? Número 33 Há quantos anos? Há quantos anos? Há quantos anos?